Fala galera, estamos aqui em Miguelópolis, em São Paulo aqui, divisa com Minas, claro Eu vou estar inflando o meu bote, é o Cia Hawk 2 Esse é pra duas pessoas, a capacidade dele é de 200kg Ele tem suporte de motor também, mas eu comprei separado, tá? E eu vou estar inflando aqui pra vocês verem ele na água, daqui a pouco eu vou colocar ele na água Com o motorzinho, aí vocês verem como que vai estar funcionando aí, o espaço dele, tá? Então vamos acompanhando aí que eu vou encher ele Então galera, ele acompanha a bomba, tá? Aí são três estágios, ele tem três câmeras diferentes Uma é o fundo, tá vendo aqui ó, número 1, tá? A outra é a segunda câmera, ela tá por aqui, não sei aonde Aqui ó, ela tá aqui por dentro, número 2 E a outra é a de fora, número 3 Então você enche, lógico, pelo número 1 Aí tem o bico aqui já na ponta da bomba E vamos ao trabalho Agora aqui ó, vamos à segunda câmera dele Na segunda câmera o bico já é diferente, tá? Então você rosqueia aqui, trava Trava, trava bem pra não vazar Aí é o bico normal, o bico mais grosso da bomba Aí só engata ele aqui E vamos lá E vamos pra terceira parte Bom galera, dez minutos depois É isso aqui ó Tá? Só que aí tem um outro segredo que eu fiz Pra ficar melhor Assim né, pra pescar, pra gente pesca Fica melhor Ó Fiz o nosso alho dele Isso aqui é madeirinho Você compra inteira e vai cortando Eu fui medindo e devagarzinho cortando No serrote mesmo, tá? No braço Beleza? Aí você vai medindo, cortando Eu fiz em duas partes pra ficar melhor pra transportar no carro Aí eu comprei um carpete Dois metros Acho que Ele é um e noventa Aí você escolhe o comprimento E eu passei em volta só Eu ia colar ele no Madeirite Mas aí vai tá sujando Vai tá Não vai ter como lavar nada Então eu só enrolei em volta mesmo Beleza? Eu vou colocar ele no lugar Depois eu mostro pra vocês aí como ficou Bom galera Aí eu forrei primeiro Tá Forrei o O carpete Coloquei a madeira por cima Pra não ter perigo dela machucar Ou curar o bote Nada Tá Ficou meio Fora dos quadros Assim Mas depois eu vou Tirando as Rebarbas Aí agora eu vou Só Só acertando aqui E já é Tá pronto Beleza? Agora eu vou colocar aquele motorzinho ali Aqui Esse aqui é pra quem quer Um mapa cabeça mesmo Pra quem não tem o que fazer Eu tenho esse motorzinho aqui Eu vou colocar ele lá Eu tenho o suporte também Vai dar merda? Provavelmente Mas É pra isso né? Beleza? Esse aqui é o suporte Traseiro tá? Da Intex mesmo Da mesma marca do Do bote tá? Ele encaixa certinho Todos os botes da Intex Tá? Eu vou tá montando ele aí E já eu mostro pra vocês Bom galera Ó o suporte Ele tá montado Eu só não apertei ainda Porque eu vou Fazer as regulagens Correntes dele aqui Mas é basicamente Isso aqui Aqui é de baixo pra cima Aqui já tem o Aqui também já tem outro furo Outro furo não Aí eu vou colocar nele aqui E aí depois eu mostro pra vocês Aí como ficou Bom galera É assim que ele fica no lugar Tá vendo? Prende aqui E embaixo aqui No próprio Bote Tá? Não esquece sempre de conferir Os apertos de tudo Depois Tá? Pra evitar aí Percas E acidentes Mas é isso Tá? Daqui a pouco eu vou jogar ele ali Na água Se sai algum peixe lá também Beleza? Vai acompanhando aí E Isso aqui é A nova série aí do canal Arrumando pra cabeça Beleza? Falou! Aí galera Beleza? Depois de alguns testes Aqui no Seahawk 2 Eu tive que fazer umas mudanças Aqui no suporte Tive que colocar essa madeira aqui Porque ela O suporte na hora que você acelerava o motor Ele tava entrando pra dentro Essas duas partes do suporte Empurrava o bote pra dentro E ele acabava perdendo bastante o rendimento Aí eu cortei Aí eu cortei Uma madeira de Mais ou menos uns 60 cm De comprimento por Por 15 Por 15 de De largura E fiz aí A adaptação Tá vendo? Fiz o recorte aqui Pra encaixar o suporte O recorte do outro lado E coloquei ela Entre o bote E o suporte Aí melhorou 60% Do rendimento Do Do watch Quanto a diferença Do Do motor A gasolina Que é um motorzinho De 52 cilindradas Pro motor elétrico Mesmo com a bateria Atrapalhando um pouco Ali o motor elétrico É bem mais confortável De usar nele Tá? Bem mais confortável Quanto pra pescar Quanto pra Dar uma volta O motor elétrico É bem melhor Beleza? É só isso só Galera Valeu Cuninha amarelinha Aqui ó Com o bote Implável Motorzinho E Guelópolis Olha que lindo Esse amarelo Sempre toma cuidado Vou pegar ele Com a mão assim Vou pegar Mas não façam isso não Tá? Ele chacoalha aí Pega a garateia na mão Aí galera Olha que linda A cor desse peixe Muito lindo né Olha aí embaixo Esse aqui vai pra água E aí E aí E aí E aí E aí E aí